E chegou o melhor dia pra você programar as suas compras e economizar de verdade. É o Fecha Mês com mais economia Supermercados Zequim. É neste sábado, dia 29 de abril, nas três lojas do Super Zequim. A loja 1 fica na Getúlio Vargas, bairro Renovação. A loja 2 na Avenida Júlio de Castilhos e a loja 3 na Avenida Oswaldo Aranha. A reportagem conversou com a Jenny e a Nádia, que passam as muitas promoções do Fecha Mês do Super Zequim. Olá, ouvintes da Rádio Estúdio. Estamos mais aqui, então, no Fecha Mês do Supermercados Zequim. Hoje estou, então, com uma acompanhante aqui para divulgar as nossas ofertas especiais de Fecha Mês das nossas unidades. Então, neste Fecha Mês especial, estamos, então, com um festival de carnes com especiais de suínos. Com ofertas, então, de costela suína com pele a R$19,98, chuleta suína com pele R$14,95, paleta suína com pele R$12,95, pernil suíno R$13,95, salsichão da dália R$17,98, ossinho de porco R$4,99, alcatra, miolo da alcatra R$47,95, coxa sobre coxa R$7,99, filé de peito R$12,95 e muitos mais itens na linha do açougue, pessoal. Também vamos ter bastante oferta em outros setores, setores de frios. Vamos ter margarina do alho apenas R$3,99, vamos ter também salsicha R$8,99 o quilo, pão cacetinho R$8,99 o quilo, pão massa de pastel da italiane R$5,99 a unidade, pão de alho da italiane também R$10,99 a unidade, e mais itens na linha dos pesados que a Nádia vai estar passando para nós. Isso aí, pessoal, então, açúcar, gás, farinha 5 quilos apenas R$17,98, farinha nordeste de 5 quilos R$17,99, coca-cola de 2 litros e meio apenas R$7,99, leite Santa Clara R$4,99, óleo de soja Coamo R$5,99, muito mais itens, como está começando o frio agora, um cafezinho, o Café Bom Jesus de 500 gramas R$14,99, refri Charua 2 litros a R$3,99, o que mais, Jenny? Vamos ter também promoções do Leve Pag, Leve Pag nos Nissin, promoções, vamos ter também promoções no Leve Pag, Lamen da Apte, apenas R$1,75 a unidade, você levando 3 unidades, sai apenas R$0,99, energético Red Bull de 250 ml, R$6,99 a unidade, levando 4 unidades, sai apenas R$6,49, cerveja Heineke de 350 ml, R$5,99 a unidade, você levando 12 unidades, apenas R$4,99 a unidade, pessoal, vamos ter também na linha da limpeza mais itens, pessoal, agora é com a Nádia. Lava-roupas, brilhante, líquido R$9,98, detergente gota limpa R$1,69, sabonete Giovanna Baby R$13,49, isso é um lançamento, na verdade, aqui na região, esponja com 4 unidades da Limpano R$2,99, muito mais itens, galera, uma erva mate cristalina R$10,95, erva mate da cristalina R$10,95 e também mais índices, pessoal. Venha em uma das nossas unidades, confira os nossos itens de fecha mês, preços imperdíveis para vocês conferirem. Nosso horário de atendimento vai ser, então, das 8h ao meio-dia, da 1h30 às 19h30, renovação das 8h ao meio-dia, das 2h às 19h, na Oswaldo da Aranha com um pouquinho de horário mais estendido, das 8h ao meio-dia, da 1h30 às 8h da noite. Venham, que a gente vai estar esperando vocês para aproveitar essas ofertas imperdíveis de fecha mês.